Fala galera, está lançando mais um vídeo aqui, dessa vez hoje está lançando mais um vídeo de Mega Man 8-bit da FMEK Então hoje vamos, provavelmente, terminar mais um capítulo Terminando de religião, são de alicerce, like, inscreve-me no canal se ainda não for inscrito Clica sem receber todas as notificações E hoje vamos continuar aqui o capítulo 10, Mega Man Wally Wars Vamos para a segunda fase agora da Wally Tower Pô, qual Robert Massa que falta? Então é o seguinte, já conseguimos, todos os Robert Massa do Dr. Light já ajudou a gente Então, o que faltaram, o que faltou para a sua fase? O Alto está por toda a gamação, mas todo mundo já sabe que é o Alto E qual que é o outro companheiro? Está aqui, é o Proto Man, é o Proto Man e o Alto que estão ajudando a gente agora Então, olha lá, eles vão ficar andando aqui mesmo? Eles são bots, e tem alguém? Pô, o que é que ele está ali? Eles estão tirando ali, galera Ah, é o Gravit Man Interessante, velho, ter o Gravit Man aqui Ok, né, então vamos explorar essa fase aqui Oh, Bubble Man aqui, ó Au, au, para de me paralisar Sai Ice Slash Ok, tem o Proto Buster Tem aqui o Rush Coin Top Spin Tá, porra Needle Man Little Man Little Man e Hard Man me sacrificou, né Deixa eu pegar esse Hard Knuckle aqui Quase Gravit Man Socão Socão Eu errei todos os Hard Knuckle Parabéns Ó o Edge ali, ó Eu quero o Edge, hein Como que eu pego ele? O Rambo? Eu tô muito bom hoje, né Bubble Man Beleza Onde que eu tinha pegado o Rush Coin Vou pegar o Tripulmin Será que o Gravit Man tá aqui? Ah, não O Bubble Man e o Gravit Man estão aqui ainda Beleza Vou pegar o Reg aqui Bubble Man Ok O Rush Coin tá onde? O Ud Man Já estamos com 9 Frags Já começou a música de chefe O Alto tá aqui Deixa eu pegar o Top Spin aqui de novo Vamos ver se eu consigo matar o Gravit Man aqui Então ele tá com o Edge Storm Não, não Toma Meu Deus Au Nossa, eu nasci do lado do Top Spin de novo Au Tá porra Voltando de gente aqui Hard Man Eu vi um Gemid Man ali, hein Au Au Tem bela fase Eu tô gostando dessa primeira fase, né Boa Só mata mais um Olha que tá ali O Gemid Man Ele foi minha última vez, né Olha, olha de caral Do Toalho Eu acabei caindo ali Só que eu não morri, né Porque eu sou imortal no braço Cê sabe, né E a gente já tinha pulado A fase do Concrete Man Só que é claro Que vamos ter uma Kud Sing Primeiro Oh, um elevador Tem água Eu consigo cair nessa água Não Ok Oh não Doutor Wally A Doutor Wally E, rapaz! E agora? E, rapaz! Agora eles vão fazer uma formação. Ao sair. Eles vão ficar se mexendo aí. Tomou o Noise Crush carregado na cara. E essa música é muito boa. Deixa eu ver qual é uma arma boa pra usar. Tengo Blade. Usar bem pertinho. Uh! Agora eles vão fazer outra combinação. Esse aqui eu odeio. Esse aqui eu odeio. Tem que ser rápido aqui. Porque senão o Mega vai até ficar com você. Vamos ver. Vamos ver. Tá. Esse aqui é chato. Não! Sai! Tem que ficar desviando aqui dos clones também. Tem que estar cuidado com o Mega vai até jogar um jato. Vai fazer água na cirurgião aqui do nada. Tem uma torre aqui, ó. Tem uma torre aqui, ó. Boa! E aí vamos fazer a última formação. Só que na verdade é... Ah! Ser derrotado. Veja! Mais um chefe derrotado. É aquela. Comigo aqui eu enfrento com o chefe. Eu ganho de primeira. O que é isso aqui? O que é essa bolinha vermelha aqui? É a bolinha... Sei lá. Tá. Mas, ó. É muito engraçado a velhice ver assim. Como é que ela tá assim? Como é que ela tá assim? E os dois aqui, ó. Quero matar. Quero matar. Vou ficar em cima da capa. Vou ficar em cima deles aqui. O Doutor Wally não tá ali mais. Ó. O Doutor Wally foi embora. Ele fugiu. Vamos ver que é que essa bolinha tem aqui, então. Ó, não! Era uma bolinha explosiva. Ih, o Doutor Wally... Tive nem trepo. Já atirei nele. Fica com a câmera pra baixo. Ó, não. Ele apertou o botão de autodestruição. Então, agora vai rolar os créditos da versão 4. Ok, né? Como eu sei, vou deixar vocês aí com os créditos. Então... Provavelmente no final vai ter uma cutscene extra, né? Mano, eu acho engraçado que nem a gente consegue cansar o Doutor Wally. Basicamente... Ai, meu Deus. É tipo como não alcançar o Robotnik. Do Sonic. Vocês sabem que o Sonic não consegue cansar o Robotnik. Porque aquele gordo lá é o cara mais rápido do mundo, né? Aqui é a mesma coisa. O Doutor Wally é o cara mais rápido do mundo. Tchau. 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 E olha. Seu Doutor Wally cai... Cai no chão, só que a navizinha dele, é brincadeira essa navizinha aí, né? Obrigado por jogar. E agora? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Continua. Como sempre. Não acabou ainda. Vamos dar um single player história easy de novo. Voltamos. Tem um e-mail aqui. Vamos ver qual que é. O que que me deu? Ah. É uma carta da Splash Uma. Daora. Por que que eu tô andando dentro? Porque eu desativei o modo de correr aqui. Hã? Por que que o Alto tá fazendo aqui, véi? Por que que não é? Tá, vamos falar com o Alto. Vamos falar com o Alto. Deve ver a nova data do Dr. Light. Oh não, o Dr. Light foi preso. Oh não. Então seja, os outros robôs do Dr. Light, que é do caso os robôs do Mega Man 9, que do caso é do Dr. Light também. Pelo visto estão atacando e parece que o Dr. Light foi preso. Cadê no início do Mega Man 9 mesmo? Então, nosso objetivo é basicamente parar os outros robôs do Dr. Light, que é do Mega Man 9. Então já dá pra saber que o próximo capítulo é do Mega Man 9. Parece interessante esse capítulo aqui, né? Eu acho que é a partir desse capítulo que as coisas começam a ficar frita. As coisas que eu começo... O Mega Man e a Ro não estão aqui. A Ro não tá aqui não. Cadê ela? E o Mega Man também não está aqui. Ele não está aqui. Não está aqui. Bit voando aqui. Então, né? A gente vai fazer esse capítulo no próximo episódio. Se você gostou desse vídeo, inscreve-me no canal. Se ainda não for inscrito, acredita que você não recebe todas as notificações. Dê seu like e tchau.